Salve, salve galerinha do projeto Mundo Novo Paraíso, eu sou o Sensei Paulo, estou aqui com a professora Aline e hoje nós vamos trazer para vocês a técnica de Seoi Nage, também conhecido como Moro TC8, técnica de Teuazá, vamos lá? Começa, pegada de gola e manga, o adversário nós vamos fazer parado aqui, mas o correto é fazer um Kuzushi bem amplo aqui em cima para abrir esse espaço para você poder entrar embaixo do amigo aqui, então faz o Kuzushi na hora do ataque, na hora da passada, a perna entrou e o cotovelo chega, posiciona o quadril e faz o KQ, vou fazer de frente para vocês verem a chegada do cotovelo como é que entra, faz o Kuzushi passa bem o cotovelo, passa só embaixo e carrega faz aquele girinho né, volantinho, giro de quadril e o teu oponente cai na sua frente não vou derrubar a Aline para não machucar ela, tá bom? é isso pessoal, até o fim de hoje, Seoi Nage, até mais, tchau 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 tchau